Fala, fala, fala galeria! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Míster Zirão Pirografia, o canal que mais esquenta o YouTube. Sejam bem-vindos! Então hoje nós estamos falando mais uma vez sobre o que? Pirografia no papel, é isso mesmo. Então pra você que ainda não viu o primeiro vídeo, vai lá, vai lá e vê o videozinho pra poder entender de como fazer pirografia no papel. Então hoje, mais uma vez, nós estamos aí nos complementos. Hoje vem a primeira arte que a gente vai fazer no papel pra considerar muitas coisas aí. Efeitos, tonalidades, volume, tudo que você precisa saber. Então vem logo após essa vinheta super quente que rodou agora! Bem pessoal, então hoje é o nosso primeiro projeto na pirografia. Hoje a gente vai fazer umas frutas ali, umas maçãs, tá? Com algumas folhas, então vai ser bem legal pra você poder entender como é que funciona volume, textura, posicionamento de iluminação, tudo que você pode fazer com o papel. Então a gente viu no vídeo anterior algumas considerações nos exercícios e agora a gente vai fazer o nosso primeiro, vou falar esse primeiro projeto, né? Porque vem mais aí. Então eu quero fazer uma sériezinha de quatro projetos. Então você vai ver muito mais nesse primeiro projeto. Isso aqui é pra você encaminhar, né? Vamos iniciar um estudo mais aprofundado na técnica de pirografia no papel. Então lembrando que a gente tá fazendo no papel canson montival, 300 gramas, tá? É um papel utilizado pra aquarela e tal, mas estamos fazendo 300 gramas que ele é muito bom pra você poder fazer na pirografia também. Eu sei que surgiram coisas melhores, mas por enquanto a gente tá com esse papel e ele vem dando um resultado fantástico. Então vem comigo no passo a passo. Mestre Zerão quer te ensinar passo a passo pra você poder fazer um trabalho de qualidade. Esse primeiro projeto vem agora! Então curta comigo, fica comigo, não sai daí! Então como que vamos nessa? Lembrando que a gente precisa dos materiais que semana passada nós colocamos aí como como forma, né, de utilização. Vamos fazer essa belezinha aqui. Enquanto isso a gente vai no papel. Então você já tá no papel? Já tá ligado no papel? Então aqui a gente vai, ó, dividir. Vai ser essa imagenzinha que a gente vai tá fazendo. Certo? Deixa eu parar aqui esse efeito do fogo. Foi. Ó, eu separei aqui o tamanho. Depois eu vou tirar tudo direitinho, tá? Vou tirar o... Vou tirar ali os comentários pra gente poder fazer. Então o lineart é justamente esse lineart daqui, ó. É dessa imagem, meu. Tá bom? Então eu tirei daqui pra gente poder fazer. Então a gente vai fazer isso daqui no papel. Então o papel canson montival, tá? Canson monval. Quem não tiver o monval pode fazer em outro papel pra poder ter a experiência. Legal? Nós fizemos esse aqui semana passada. Lembrando, né? Que tivemos essa... Essa aula de experimentação. Vendo os exercícios que a gente poderia tá fazendo. Então nós tivemos essa aula. Deixa eu botar aqui a minha bateria. E essa aula foi muito legal porque nós puder... Nós pudemos o quê? Ver como que o papel se comportava. Como que ele tinha... Como que ele tinha aquela... Aquela... Vamos botar assim... O papel pra gente botar por baixo. O que que a gente poderia fazer. O que que não poderia fazer. Né? Você acompanhou tudo isso aí com a gente. Então aqui a gente fez um nível mais escuro. Um nível mais claro. Passamos por essa etapa todinha. E você viu como funciona. Agora a gente vai transferir. Tá? Nós vamos transferir aqui. Mais uma vez eu vou colocar pra vocês. De uma maneira bem fácil. De entendimento. Como que a gente deve transferir o trabalho. Vocês já estão... Bem... Bem safo nessa... Nessa questão de transferência, né? E aí... Mas aí não custa nada. Eu falar novamente pra vocês. Como que a gente transfere o desenho. Então isso daí tudo eu tenho que falar. Pra vocês poderem... É... Estar sempre habituados a fazer. Sempre tem gente nova na live. E aí a gente vai ver como que transfere o desenho. Então você pegou aqui o seu desenho. Pegou ele. Aqui atrás você vai passar... Passa aqui um grafite, ó. É melhor grafite do que... O... O carbono, tá bom? Então você passa aqui. Passa aqui bonitinho. Mais escurinho. Mais escurinho. Deixa eu ver aqui. Passa ele todo escurinho. No papel é mais... Mais milindroso. Ó, passou. Já funciona também como... Um decalque. Aí você vai vir com o seu papel. Aí você vê o lado. Tem um lado que tá mais granulado. E um lado que tá menos granulado. Tá bom? Então aí você vê qual... Qual fica melhor pra você. Então a gente vai fazer desse ladozinho aqui, ó. Vai ficar bacana. Coloco ele. Posso prender com uma fita crepe. Então prendo aqui com a fita crepe. Vou organizar aqui a câmera. Pra poder ficar tudo aqui. Boto mais um. E aí vem... Galera, quem quiser perguntar também já vão perguntando, tá? Esquenta não. Aí eu venho aqui, ó. Caneta vermelha. A caneta vermelha, ela é melhor pra poder você... Você identificar onde foi feito, tá? Ao contrário da madeira, é bom você não forçar muito porque é papel. O papel ele dá aquela forçadinha. E aí você não consegue depois tirar. Então pode marcar um pouco do papel. Vamos ver o que tá saindo, ó. De boa. Então pra você que quer desenhar... Pode desenhar. Eu desenho muito os meus trabalhos. Então pra você que gosta de desenhar... Pode desenhar. Sem problema nenhum. Fazer direto, sem fazer o decalque. Pra você que não sabe desenhar... Aí faz o decalque. Que aí fica mais fácil de você acompanhar... O que nós temos pra fazer. Então aqui, ó. Bem tranquilo pra você fazer o decalque. Onde tem esses pontilhados, faz também os pontilhados, tá? Por quê? Porque o pontilhado, ele identifica o que é sombra. Então quem tem aula comigo, sempre vê... Essa questão das sombras. Então eu tenho falado sempre... Onde tem pontilhado, você vem fazendo... Onde tem sombra, você vem fazendo pontilhado. Pra não te confundir na hora de fazer o trabalho. Então o pontilhado, ele já caracteriza... Que ali tem sombra. Que ali tem um espaço de degradê. Então aqui, ó. Deixei pra fazer junto com vocês. Como eu falei, tem 120 nova na live. Pra gente poder entender. Então aqui, pirografia no papel. Você vai poder tirar de letra. Ó, vamos ver se tá saindo. Tá saindo. Ó lá. Tá saindo muito legal. Não precisa forçar muito. Senão fica aquela marcação no papel. Então aqui, onde tem esse pontilhadinho, você pegou. Parece uma catapora. Pega e faz. Então aí, a gente vai fazendo passo a passo. E aí, a gente consegue pegar muito mais técnicas. Aprender muito mais. Do que se a gente estivesse ouvindo só. Ou só vendo. Então quando a gente tá participando aqui. Fica mais gostoso. O nosso aprendizado. Poxa, ministro, eu tô sem o material. Então não tem problema. Acompanha. Que depois você pega. E a live ficando salva. Você pode tá fazendo junto. Beleza? Vamos lá. Lembrando que esse aqui é o primeiro desafio, hein? Quando a gente chegar na semana que vem. Teremos mais um desafio. E aí, a imagem vai ser outra. Vamos fazer um pouquinho mais, né? É, elaborada. É, vai sujendo mais a coisa. Mais coisa. Eu ia pegar só uma laranja. Mas aí eu vi esse daqui. Eu falei, poxa, vai ficar tão bonito. Sempre a gente pega, né? Porque aí, se você errou na primeira. Você acerta na segunda. Então vamos lá. Lembrando sempre pra compartilhar a live. Tá? Ó, vamos ver assim sempre antes de tirar se tá tudo ok, ó. Se tá tudo bacana. Aqui a gente dá uma olhada assim. Se não tiver, a gente desenha na mão. Boa, 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 boa. Ó, tirei. Tá tranquilo. Ó, tranquilinho. Agora a gente vai preparar a nossa imagem. Nossa. Que vai ser essa daqui, né? Fazer essa. Vamos preparar o nosso amigo perógrafo. Acho que vamos. Então a galera aí, todo mundo com a ponta quadradinha. E super sombra. Nós vamos usar as duas. Então aqui, ó. Duas pontinhas. Pra gente poder tá usando. Vou começar com a quadradinha. Pra gente poder definir. Ok? A imagem eu vou deixar em pé. Mas depois eu vou remeter a imagem também. O que a gente vai tá estudando. Ah, importante. Uma folhinha de teste, tá? Então a gente pode usar essa folhinha aqui, ó. Pra poder testar a temperatura do papel. Ou alguma outra. Uma tirinha que você tenha. Algum retalho que sobrou. Do seu corte. Você pode também tá fazendo. Tá bom? Lembrando que a gente fez alguns testes na temperatura. Né, ó. Aqui a minha ponta eu já lixei. Lembra de lixar a ponta. Ah, outra coisa é a madeira, né? Que a gente precisa ter. Então a madeira aqui embaixo é primordial. Primordial. Então aqui eu já tenho, ó. Como fazer a texturazinha. Então aí, ó. Dá um testezinho. Vê como é que vai ficar. Pra gente poder tá fazendo a imagem legal. Então esse tomzinho tá muito bom. Tomzinho de acerto. Então a gente começa a fazer o trabalho. Então vamos que vamos. A primeira coisa. Você deu aquele line art. Você jogou só aquela linhazinha. Certo? E aí você já consegue. Só demarcar. Não é contornar. É demarcar. Então a gente vê que o modelo. Ele tá um pouquinho mais marrom. Então o que que eu falei pra vocês. Vem fazendo só aquela basezinha. Tô fazendo com essa ponta. A gente consegue. Colocar uma limitação maior. Uma definição e tal. Quando a gente tem a super sombra. É pra poder fazer em áreas maiores. Em áreas mais amplas. E mais degradadas. Então vai dosando a temperatura. Aqui eu tô na temperatura 45. Lembrando que eu tô no ar-condicionado. Então às vezes você vai sofrer um pouquinho com a perda de calor. Então com a quadradinha você consegue definir mais o seu desenho. Sua imagem. Ó. Então eu tô fazendo o cabinho primeiro. Pra poder ficar melhor. Lembra dos dois movimentos que a gente fez? Um foi o circular. Que é pra textura. Pra uniformizar. É. Pra deixar assim. Mais uniforme né. E o outro. Foi o penteado. Então nesse daqui. Como o espaço é menorzinho. A gente consegue fazer. Ele assim. Cuidado galera. Pra não exagerar. Na hora de fazer o sombreamento. Com a ponta muito quente. Porque senão aí vai te prejudicar. Então o papel é bem gostoso de tá fazendo. É bem tranquilo. Deixa sempre os espaços mais claros. Então ó. Uma que é bem rapidinho. Tá vendo? O cabo já tá prontinho. Ó. Alguns pontos mais fechadinhos eu quero. Quem estava na live passada. Semana passada. Viu. Que a gente precisa. Colocar um tom. Depois escurecer. Eu estou gostando muito de fazer no papel. O papel tá me dando um resultado legal. Tô fazendo algumas hastes. Pra depois tá postando. Né. Então aí ó. Bem direitinho. Você já consegue. Um resultado. Depois que você vai ver. Que o papel. Ele vai te dar muito mais retorno. Do que algumas madeiras. Que você não consegue fazer. Né. Então o papel. Ele tem essa. Vou botar assim. Essa facilidade. Né. Que a gente vai pegar pra fazer. Vai ser melhor. Você com o papel. Pra poder tá utilizando. Nos seus trabalhos. Então aqui ó. Ah. Lembrando também. Pra poder a gente. Observar. O meio. Mais clarinho. A gente já tem que deixar. Tá. Não tem como a gente passar ali. Então a gente já tem que deixar ali em branco. Então aqui eu já vim deixando os meios clarinhos ó. Já aquela pré. Existência do tom. E aqui eu posso também dar uma penteada. Trazendo tudo pra baixo. Lembrando sempre que o fluxo da. Do degradê. Da imagem. No caso da. Da forma. A gente tem que respeitar. Esse formato do modelo. Então aqui ó. Tô respeitando o formato do modelo. Que é o formato da folha. E a tonalidade também ao mesmo tempo. Então quem tá com a imagem original. Tá vendo que tem. Essa partezinha. Pra fazer. Então aqui eu jogo aquele primeiro tom. Pra gente fazer. Aquela base. Também de baixo pra cima. Ué mister. Você não falou que era com a super sombra. Que fazia. Não. Só com ela não. A definição. A gente faz com a quadradinha. Que ela é melhor né. Pra se definir. Por isso que eu gosto muito dela. Pra detalhes. A gente pode fazer com a quadradinha. Lembra que eu falei. Áreas maiores. Mais amplas. E tal. Então a gente faz com a super. E aí como não é uma imagem que tem um traço. E um sombreamento muito fechado. Você já consegue os tons. Já de primeira. Aqueles tonzinhos mais. Suaves. Aí você já consegue com ele. E desse lado a mesma coisa. Vai aproveitando. Vai olhando pra ela. Pra imagem. E vai. É. Notando que ela tem. Uns veiozinhos. O que vocês notam aí na folha. Na imagem original. Quem tá acompanhando aí né. E aí quem for muito realista né. Quem for muito detalhista na verdade. E gosta de fazer o realismo. Pode ficar horas numa folhinha dessa aqui. Eu vou fazer junto com vocês. Pra poder fazer esse passo a passo. Pra vocês depois também. É. Terminarem o de vocês né. Então eu vou começar essa empreitada. Falando. Mostrando. Pra depois a gente. É. Ter o resultado aí de todo mundo. Então aqui. Eu posso voltar lá em cima. Posso não. Eu devo voltar. Pra poder dar uma intensificada nos tons. Que eu deixei ali. Pra não. Furar o papel né. Então aqui ó. E aí galera. Lembrando que o modelo não é. O seu gesso. A sua muleta. Então você pode pegar aqui. E fazer. Essa ideia aí. Que você tem. Ó. Aqui tem uma gota. Eu vou fazer a gota por cima. Ó. Uma das né. E aí eu faço a sombrinha. Tá bem legal. E aí depois eu vou ensinar uns truquezinhos. Pra vocês. Fazerem separado. Legal. Então aqui ó. Então aqui ó. Aqui a gente já tem os veios aparecendo. Então ó. Uma folhinha já foi. Tá vendo como é gostoso fazendo papel? Uma folhinha já foi. Você pode fazer no papel de boa. Aí você tem mais uma menorzinha. E vai fazendo. Então pra quem achava que não dava pra fazer pirografia no papel. Estamos quebrando o tabu. Ó. Essa parte aqui também. Quadradinha. Aqui eu vou marcar a gota. Então a galera que tá estudando gota. Na nossa comunidade. Já tá expert né. Na gota. Em fazer gotas né. Ó. Ó. O Luquito tá perguntando. Místeres viram. Pra fazer um desenho nesse papel. Qual a temperatura ideal? Não tem uma temperatura ideal. Lucas. O que que você tem que fazer? Você precisa ver. Qual o efeito que você vai tá fazendo. O efeito. Porque todo mundo que. Que. For fazer. Vai ter que atentar. Vai ter que atentar. Para os três. Pilares. Que eu sempre coloco né. Quais são os pilares do método Mr. Zeron. Fala aí pra mim. A galera já sabe. Já conhece. Quer ver? Vai chover de gente aí falando. O que que é. Então você precisa desses três elementos. Pra poder. É. Fazer. E aí você vai dosando. Não tem uma temperatura ideal. Não tem uma voltagem ideal. Não tem. Não tem isso não. Tem aquela que você consegue fazer os efeitos. A temperatura que você consegue fazer os efeitos. Beleza? Então só pra você poder tá entendendo. É. Como que você pode tá fazendo a pirografia. E desvendando esses mistérios aí. Então a galera já colocou. Ótima temperatura, velocidade e pressão. Tá? Então você vai ver esses três elementos. Você que faz curso também. Que fez meus cursos. Tá fazendo. Temperatura, velocidade e pressão. Quando a gente tem esses três elementos assim. Mais fortes. Aí a gente consegue. É. Consegue isso daí. Tá representando. Então a temperatura é só um quadruvante. Então deixa eu virar aqui. Que eu vou virar pra vocês também. Vou voltar a botar ele em pé. Pra ficar melhor. Legal. Aí aqui galera. O que que eu tenho que fazer? O papel. Eu deixei ele de propósito. Pra gente poder ver. O papel ele tá começando a ficar ondulado. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui. O papel ele tá ondulado. Então isso quando acontece. Não fica legal. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? Coloca aí. O que que a gente tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? Aqui ó. Pra ele poder não ficar ondulado. E a gente vai ter que colocar um secadorzinho. ó. Pra poder ele não ficar úmido. Então aqui ó. Prendi. Sério mister? Sério? Boa. Todo mundo esqueceu né? Eu tava querendo ver. Se a galera ia fazer. Então aqui ó. O que que a gente fez? Pegamos. Prendemos aqui. E agora a gente não tem mais aquela ondulação. Porém. Porém. A gente tem um pouquinho menos de que? De. Um pouquinho mais de umidade né? Vamos botar assim. Então a gente vai pegar um secador. Ó. O secadorzinho. E aí a gente coloca um pouco aqui. Vai dar muita diferença. Olha. Começa a perder a umidade. Olha. Fica outra coisa. Então não pode esquecer disso pessoal. Pra poder. Vocês fazerem uma pirografia legal. Então aqui ó. Já joguei essa parte. Eu vou jogar só um pouquinho mais. De ondulação. Depois eu vou usar a super sombra. Aqui eu acompanho o formato. Só que bacana. Eu tenho que acompanhar o formato da anatomia da maçã. Será que a gente pode falar assim? Tem que usar o secador agora. Tem que usar o secador agora. Por quê? Você pode fazer sem secador. Sem problema nenhum. Só que você vai ter uma grande diferença na hora de fazer. Porque aqui ó. Tá queimando muito melhor. Tá? Se você quiser o secador. Ele não tem função depois no final. Tá? Ele não tá secando nada. No final. Não vai interferir em nada. Se você usar no final. Agora no início vai interferir. Por quê? Porque ele vai tirar a umidade do papel. Você vai sentir o papel deslizando. O papel tá quentinho. Tá deslizando. Então ele consegue fazer o tom aparecer mais rapidamente. No final não vai ter. Né? Não vai ter função nenhuma. Porque você já vai ter terminado a sua. A sua. Pirografia. Ok Beth? Então tem que ser no início. Ou não usar. Ou você usa no início. Ou você não usa. Quem quiser comprar esse papel. Pode comprar na papelaria. Arte escrita. Que é minha parceira lá. Mandou aí pra galera toda. Que tá aí participando. Beleza? E aí pode estar comprando esse papel. Pra poder depois estar utilizando. Olha que legal. Acompanhando o formato anatômico. Você pode girar. Então na placa fica mais fácil pra você girar. Agora eu vou usar a super sombra. Troquei aqui do meu. Duplicador de caneta. Então a super sombra fica melhor. Formatinho. Então aqui olha lá. Primeira camada muito bem pensada em fazer. Formato do modelo. Tudo que o tio passa. Olha o bizu. O bizu tá aqui. Então essa parte aqui é mais avermelhada. Tá vendo? Eu não tô preocupado com a tonalidade ainda. É só fazer o que que é escuro. Separar o que que é brilho e o que que é sombra. Então aqui ó. Primeira tonalidade. Eu não tô preocupado com a tonalidade ainda. 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 Eu 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 tô preocupado com a tonalidade ainda. E o legal também é que não tem muita fumaça, né? Alguém notou isso? Que quando a gente tá fazendo papel aqui é mais rápido e não tem fumaça? Quem tá notando isso aí? Ó, vou passar de novo pra quadradinho. Eu tô acelerado porque eu já faço um pouquinho mais rápido, tem que colocar uma dinâmica aqui na live. Mas é isso, vai devagar, vai no tempo, no timing. Olha, aqui você pode aproveitar pra poder dar uma reforçada. Pessoal, é impressionante. Quando você pega, você entende como é que funciona o papel, você já vai sem medo. Então é igual a madeira, né? Depois que você entende como é que ela funciona, aqui ó, você sabe como é que ele desliza. E aí você consegue fazer o volume aparecer aqui, ó. Então, o tom eu gosto bastante, né? Tô gostando bastante do tom que tá ficando. É... Que a gente consegue nesse papel. Lembrando que esse papel é celulose, não é algodão. Nós ainda vamos fazer... Alguns trabalhos no algodão, no algodão também, que tem uma queima diferente. Então, nós estamos fazendo na celulose. No celulose, papel celulose. Ó, detalhezinho da folha. Olha que legal como é que ficou a maçã, pessoal. Pelo menos eu acho legal, né? Eu sou o primeiro a achar as coisas que eu faço legal. Então, eu vou falando que ficou legal, né? Lembrando que eu vou querer ver o trabalho de vocês, hein, pessoal. Então, vamos me marcar nos stories. Vamos colocar lá também no nosso grupo Pirografia Sem Limite. Vamos marcar o fabricante, canção BR. Vamos marcar a arte escrita. Pra gente poder transformar essa arte aí. Não vamos deixar na gaveta, não. Então, a gente precisa fazer com que a galera... Que o mundo mesmo eu conheça essa arte. E aí, vocês junto comigo serão os primeiros a colocar mais tempero nessa arte. E aí, vocês junto com vocês. 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 aqui pra vocês como é que ficou como é que ficou o trabalho então deixa eu tirar aqui os comentários novamente pra gente poder tirar um printão, deixa eu botar meu óculos aqui eu me amarro no estilo, né eu gosto de estilo, então ó então vamos ativar novamente pra poder ler o que vocês estão achando se vocês gostaram deixa eu tirar aqui um pouquinho, botar aqui em cima pra gente poder ver muita coisa, bacana olha o efeito como é que ficou ó no filter então as possibilidades são infinitas pra gente poder fazer na pirografia ó e aqui eu só quero colocar esse parênteses pra você poder entender que dá pra gente fazer bastante coisa, então daqui se você for fazer depois a arte, pegar depois pra fazer, já deixa ela coladinha aqui, ó tá? e quando a gente for tirar do papel olha a dica importante quando a gente for tirar do papel a gente passa novamente novamente você passa o secador pra poder ele não grudar no papel então você passa em cima ali o secador aí ele vai descolar aquela colinha que fica ali vai descolar e não vai ficar é... não vai tirar, né não vai retirar rasgar o papel na hora que a gente for retirar, não tá bom? então, ó, pessoal fizemos essa pirografia na madeira é o primeiro projeto tá? é o primeiro projeto e aí esse primeiro projeto vai nos dar o que? é... possibilidade da gente fazer muita coisa bacana tá bom? então possibilidade aí eu quero falar pra vocês o que a gente vai fazer já pra semana que vem tá? já semana que vem nós teremos um outro trabalho onde você vai pegar e vai fazer também durante a semana eu vou colocar ou na quarta quinta-feira então hoje é terça na quinta-feira mais ou menos eu já vou colocar o lineart tá? eu tenho que colocar logo pra gente poder já fazer e aí na véspera vou colocar junto com vocês no dia eu coloco a imagem lá no nosso grupo então pra você poder participar vai lá no nosso grupo entra depois da live entra no grupo fala galera tô chegando quero saber mais sobre essa técnica etc, etc que aí você participa deixa eu botar meu óculos aqui então nós temos um trabalho hoje nós temos um trabalho semana que vem nós temos um trabalho na outra semana e na outra semana então são quatro trabalhos tá? quatro trabalhos que nós teremos então ó lembrando já a partir de hoje vai lá no nosso grupo pirografia sem limite entra lá no telegram deixa eu mostrar aqui pra vocês entra no telegram participa do nosso grupo deixa eu mostrar aqui ó tá lá no telegram ó então você vai entrar aqui no pirografia sem limite que é esse grupo aqui no telegram e aí já vai ter a imagem lá você vai poder o link tá na minha bio tá bom? o link tá aí na bio e você vai poder entrar e participar e ficar antenado tudo sai primeiro lá tudo sai primeiro lá no nosso grupo então não paga nada pelo contrário você recebe muita coisa de tá participando de tá antenado nessas questões de arte e na questão lá dentro da pirografia da pirografia sem limite sem limite beleza pessoal? então ó você tem essa semana toda aí pra poder tá botando em dia aproveitando o feriado aí de quinta-feira pra poder colocar em dia seu trabalho já tá lá dentro faz no A5 tá? no A5 é melhor e depois a gente vai colocar o outro eu vou determinar o trabalho o tamanho então provavelmente esse outro aí vai ser no tamanho A4 tá? e assim a gente vai talvez o tamanho A4 também do outro então A5 é esse do que a gente fez hoje das maçãs o da semana que vem eu ainda vou ver se vai ser no A5 ou no A4 mas aí pelo menos você já tá preparado com o tamanho do papel tranquilo pra você poder fazer bem galerinha esse foi o primeiro vídeo da nossa saga no papel espero que vocês tenham gostado e aí vamos partir pra próxima semana pros próximos vídeos pra você poder ver muito mais o que vem por aí então eu vou colocando pra vocês sempre um material de qualidade um conteúdo esperto aí pra você poder aprender a pirografar de maneira consciente e saber o que tá fazendo e aí lembre-se o fogo não pode apagar fique com Deus tchau e até o próximo vídeo fui